Bom dia, meus amores! Hoje, 4 de novembro, quarta-feira. 4 de novembro de 2020, né? Tá bem pertinho do ano, ó. Fuuu, embora. Então vamos lá, começar por matemática, página 122. Vamos lá, 122. Um, dois, dois. Atividade, só essa página. Assinale com o X, marque com o X os alimentos que compramos de acordo com a massa. O que é que a gente compra aí, de acordo com a massa? Pelo peso. O que é que eu compro aí no peso? A tomate, você vai marcar o X. O que é mais? A carne, as bananas, né? Então você vai marcar o X. Tomate, a carne e a banana, que nós compramos no quilo. Observe o objeto na balança de dois pratos. Depois, desenhe um objeto no prato vazio. O objeto que você desenhou deve ser mais pesado ou mais leve do que o objeto que está na balança? Aqui é uma cola, gente. A cola, ela é maneira. Então, o objeto que você tem que desenhar aqui é leve. A cola é leve. O objeto que você tem que desenhar aqui é um objeto mais pesado do que a cola. Então, você vai desenhar uma melancia, ou um cacho de banana, ou um livro. Uma coisa mais pesada do que a cola, certo? O livro, ele é mais pesado do que o corretivo. Não é isso? Então, ele vai fazer assim com o corretivo, levar ele lá pra cima. Gente, agora, nós vamos para português, tá bom? Português, página 46 e 51. Vamos lá pra 46 e 51. Quer e que. Não é que. Tem gente que fala que é e que, né? Que ué, que é, que ui, ki, 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 kiwi, kiwi, ki. Vamos ler aqui. Lê o texto a seguir que conta como surgiu o queijo. Hum, delícia. Quase todo mundo adora queijo. Não é mesmo? É. Mas você já parou pra pensar em como esse alimento surgiu? Existe uma lenda que conta que um mercador levou leite de cabra em uma bolsa durante sua viagem, mas quando ele abriu, a bolsa viu que o leite tinha se transformado em uma parte líquida, que era o soro, e uma parte sólida, que era o queijo. Isso aconteceu porque o material da bolsa, o calor do sol, e os movimentos do cavalo ajudaram para fermentar o leite, transformando-o em queijo. Então, em quais partes o queijo de cabra se transformou durante a viagem do mercado? Hein, gente? No soro, que era a parte líquida, e no queijo, que era a parte sólida. De acordo com o contexto, o que ajudou o leite a se transformar em queijo? O material da bolsa, que a bolsa é de couro, o calor do sol, os movimentos do cavalo, a fermentar o leite e transformar em queijo. Leia as palavras a seguir, contorne a sílaba que possui o queijo. Então, aí eu tenho duas palavras, queijo, queijo, e líquida. A palavra líquida. Não é isso? Líquida. Então, você vai circular aqui, ó. Q e U. Q e U. Escreva aí no quadro, ao lado, qual será, qual foi a letra escrita após a letra Q. Qual é U? Você vai escrever a letrinha U aqui. Depois da letra Q, vem o U. Agora, na página 47, gente, tem uma sílaba intrusa nas palavras abaixo. Risque a sílaba intrusa e escreva a palavra corretamente. Então, vamos lá. Aqui a intrusa é o ré. Aí fica caque. Aqui é o chá, fica moleque. Aqui é o ló, fica bosque. Você vai riscar aqui o zi, aí fica pequeno. Aqui o xi, fica coque. Aqui o vu, aí fica quilo. Aqui a sílaba intrusa é o pé. Aí vai ficar riqueza. E aqui a sílaba intrusa é o gi. Aí vai ficar piquenique. Piquenique. Certo? Contorne as sílabas com a letra Q nas palavras que você escreveu. Você vai... Aqui, ó. Na palavra Cá, que você vai circular o quê? Na palavra moleque, você vai circular o quê? E assim por diante. Certo? Escreva em cada um dos lados, dos quadros abaixo, uma das vogais que aparecem após a letra Q, U. É o E e o I. Você vai escrever E, I. Certo? Aqui na página quarenta e oito. Leve o rato até o queijo. Para isso, passe pelos caminhos em que as imagens possuem sílabas com Q e Q. Então vamos lá. Ele vai aqui pelas... Ó, raquete, esqueleto, coqueiro. Ó, passou por aqui, ó. Certo? Esqueleto, coqueiro, tanque, mosquito, biquíni, quiabo e quinze. E chegou no queijo. Certo, ó? Agora escreva o nome dos objetos aqui, gente. Você vai escrever, ó. Raquete, esqueleto, coqueiro, tanque, mosquito, biquíni, quinze e quiabo. Certo? Na página quarenta e nove nós temos aqui, ó. Vinte as letras que formam o nome de cada elemento. Nós temos o leg. Você vai pintar o L, o E, Q, o E. Leque. Aqui. Caiaque. Você vai pintar o C, o A, o I, A, Q, o E. Caiaque. E esquilo. Você vai pintar o E, o S, o Q, o I, L, O. Esquilo e escrever. Tá bom? Pesquisa em jornais e revista palavras que tenham as sílabas que e e qui. Depois recorte e cole as palavras aqui no espaço. Você vai procurar palavrinhas, recortar e colar aqui. Palavras com que e que. Na página cinquenta e cinquenta e um. Final da... Aqui, ó. É só a mesma produção de texto. Final de fábula. No final da fábula, a raposa e o corvo que você leu. Neste capítulo, a raposa engana o corvo. E acaba ficando com o queijo dele. Agora, em seu grupo, vocês vão criar um final feliz para essa fábula, gente. Certo? Para planejar o final feliz, você vai pegar uma folha. E nós vamos fazer, desenhar bem bonito o final feliz para a raposa e o corvo. Tá certo? Aí, para isso, vocês têm que ler a fábula da página quarenta e dois novamente. Conversem sobre os personagens, os acontecimentos da fábula, anotar e organizar o final da fábula. E aqui, ó. Avaliando o final, a apresentação no final aqui. Para me ver. Como vocês não estão aqui, vocês vão apresentar para a mamãe. Tá bom? E você vai dizer se foi legal, se foi mais ou menos ou se foi assim. Claro que é assim. Tá bom, gente? Beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau.